e isso é uma coisa que você pode fazer com essa grana que pode trazer muito mais dinheiro no marketing digital eu considero essa estratégia mais poderosa que eu ou qualquer outra pessoa dentro desse mercado poderia te ensinar e serve só o lado técnico e puro da estratégia e sim o conceito a maioria dos multimilionários nesse mercado só fizeram muita grana porque aprenderam fazer uma coisa muito bem modelaram essa técnica responde também ao mesmo tempo as centenas de perguntas que eu recebo sobre eu já faço dois mil reais marketing digital eu faço cinco mil como eu poderia fazer mais essa é para você que trabalha como afiliado ou produtor há mil e uma forma de você conseguir fazer um produto vender bem como afiliado ou um produto vender bem com você sendo um produto do produtor a questão é qual dessas formas funciona mais qual traz mais dinheiro você vai nesse site aqui chamado clickbank acessa esse exato link aqui para você cair no que a gente chama de marketplace aqui tem um marketplace dos produtos digitais mais vendidos no mundo e você sendo bem inteligente o que que vai fazer vai clicar aqui ó e nesse botãozinho da barra de pesquisa tá vendo só muitas pessoas ao entrarem aqui vão inicialmente clicar nas categorias e assim começar o filtro a partir delas eu não eu clico aqui e no início vai misturar todos os produtos do clique bem que ao mesmo tempo sem separar por categorias eu clico aqui agora em classificar mudo para gravidade e assim então estou vendo o produto atual mais vendido do clique bem aqui no dia de hoje e nem deve buscar pelo produto mais vendido você deve buscar pelo produto mais vendido no seu nicho de atuação se você tá promovendo qualquer nicho sobre ganhar dinheiro ou emagrecimento ou relacionamentos online procure o produto mais vendido agora então tem ali para 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 tudo eu sei que é chato te interromper mas eu criei esse canal com o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz assim como o Finsch o Caic o Italo e muitos outros que fizeram fortunas com PLR também já fatura alguns dígitos por mês com PLR e para continuar entregando conteúdos milionários para vocês decidi disponibilizar diversas estruturas PLR já validadas e testadas para você alterar como desejar para ter acesso é só clicar no link da descrição e os produtos mais vendidos e o primeiro que me aparece é exatamente esse daqui o que eu faço copio o nome desse produto daí você vai lá no site chamado Ed Hurt Ed Hurt tá aqui o link Ah o Ed Hurt é pago ou é gratuito para o seu bem ele é pago o que vem de graça não é tão bom então se vire e paga o Ed Hurt é um mega espião de anúncios assim como o Ed Spy e outros softwares que eu já utilizei quem tá no meu close friend sabe muito bem do que eu tô falando aqui por esses campos de pesquisa eu consigo colocar palavras-chave ou o próprio link daquele produto em questão e assim ele vai fazer uma varredura e me encontrar qualquer tipo de anúncio relacionado àquele termo da pesquisa porém eu não quero ver só os anúncios eu quero ver a estratégia utilizada por trás dos anúncios por um afiliado afiliado esse ou produtor que está fazendo muitas vendas com aquela estratégia específica lembra mil e a forma de você fazer uma coisa mas apenas algumas dão certo o que eu faço coloco aqui nesse primeiro campo de pesquisa coloco aqui o nome do produto ou poderia colocar até mesmo qualquer outra frase relacionada a esse produto ela pode ser exata ou não exata clica aqui em search e daí eu tenho os melhores anúncios já criados por produtores e afiliados desse aqui agora eu posso começar a procurar pelos anúncios mais interessantes e como você tá vendo ele já apareceu aqui ó com o nome do próprio produto então olha só geralmente eu procuro por anúncios que tem imagens de vetores como estes aqui imagens de vetores é um principal indicador de que esse anúncio foi realizado por um afiliado ok o que há de interessante aqui no corpo do anúncio no print que a plataforma tirou é ao mesmo tempo o link link que aquela pessoa tá utilizando eu vou pegar por exemplo esse anúncio aqui então vou abrir o link e eu tenho a página da estratégia principal que esse afiliado ou talvez produtor esteja utilizando para promover esse produto no facebook ads essa página com todas as suas palavras é algo que você deve modelar digamos que eu não estou satisfeito com os resultados que eu tive eu quero ter mais exemplos nessa pesquisa ela tá limitada obviamente eu pesquisei aqui por uma palavra mas nem todos os anúncios carregam a palavra que você está pesquisando para encontrar mais resultados nessa pesquisa eu posso fazer várias coisas uma delas é vir diretamente no anúncio que eu mais gostei como por exemplo este daqui eu copio esse link e levo ele para um site chamado reverse ip este exato site para 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 tudo eu sei que é chato te interromper mas eu criei esse canal o intuito de guiar pessoas na direção certa para liberdade financeira usando a internet eu trago o conteúdo apenas de quem vive do marketing digital raiz assim como o finch o caique o italo e muitos outros que fizeram fortunas com plr também já fatura alguns dígitos por mês com plr e para continuar entregando conteúdos milionários para vocês decidi disponibilizar diversas estruturas plr já validadas e testadas para você alterar como desejar para ter acesso é só clicar no link da descrição o que que esse site vai fazer bom ele vai procurar por todos os domínios que esse afiliado ou produtor tem em sua hospedagem a hospedagem que carrega o mesmo ip que o domínio desse afiliado que eu acabei de pesquisar possui talvez ele possa ter colocado vários outros domínios no mesmo ip então eu colo aqui clico no cap e olha só olha só o danadinho aqui tem três outros domínios na sua hospedagem o que eu posso fazer eu posso pegar esse domínio e fazer algo interessante com ele aqui no ed hurt seu subir eu posso colocar o mesmo domínio que eu encontrei na hospedagem desse primeiro afiliado do anúncio que nós gostamos e colar aqui eu apago nesse campo de pesquisa o nome principal do produto e pesquisa e olha só encontramos algo na pesquisa sorrateiramente pesquisando pelos domínios disponíveis que aquele afiliado possuía encontramos mais anúncios que está fazendo em outro domínio para um outro produto como afiliado as cinco melhores dicas para ter uma boa noite de sono ele tá promovendo aqui um outro produto mais simples pode ser um PLR e quem sabe ele tá fazendo aqui três vendas por dia ganhando 47 dólares por cada uma das vendas o que você vai começar a observar é se esse afiliado está utilizando as mesmas estratégias de vendas uma página simples antes do vídeo principal que faz a venda do produto ou um quiz por exemplo e aí que você começa a juntar as peças teste novas das estratégias validadas por outra pessoa é o modo mais preguiçoso rápido fácil e eficiente você ganhar dinheiro na internet você não precisa nem de usar sua cabeça depois vem falar que é difícil olha sinceramente e aí 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 Obrigado.